Você disse que estava aqui para acabar com a guerra, mas eu posso começar uma com você, bem aqui, se você quiser. Esta é a frase dita pelo homem que fala de igual para igual com Shanks, o ruivo. Preste seu respeito e o siga por toda a sua vida. Capitão Bug, o primeiro grande vilão que Luffy enfrentou. Você sabe tudo sobre esse personagem tão excêntrico, seus poderes, segredos e a importância dele na trama. Deu uma pisse? Pois se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Mais um vídeo de histórias de personagem hoje trazendo ele para fechar a tripulação de Gold e Roger. Vamos falar de Capitão Bug, um personagem muito amado, muito odiado. Alguns não gostam, outros acham uma ótima válvula de escape no quesito de humor. Nas tramas de One Piece. Mas Bug sempre teve uma certa importância no decorrer da trama. Vocês vão ver aqui na história dele o quanto o Oda desenvolveu esse personagem que tem um poder especial. Se assim podemos chamar. Um poder inclusive muito parecido com o que o Luffy tem. O maior poder de todos os mares, exatamente. Bug provavelmente vai ser muito importante agora na trama atual do Arco de Wano. Ou posteriormente, onde ele deve assumir talvez um cargo de um imperador. Quem sabe com a queda de Big Mom ou Kaido. Uma vaga vai ficar em aberto ali. Mas será que ele teria poder suficiente para manter esse cargo? Aproveita se você ainda não viu os vídeos. Tem histórias que eu vou deixar no card no decorrer desse vídeo. Já fiz de vários personagens de outras obras. Eu espero que você goste e se divirta assistindo esses vídeos então. E agora com vocês, a história de Capitão Bug. Bug nasceu na Grand Line no dia 8 de agosto e tem atualmente 39 anos. Em sua juventude, tanto Shanks quanto Bug eram piratas a bordo do mesmo navio. O Oro Jackson, que pertencia a Gold Roger e toda a tripulação dos Piratas Roger. Quando eles não estavam brigando, os dois constantemente discutiam sobre tudo que se podia imaginar. No flashback, no mangá e no anime, eles discutem se o Polo Norte ou o Polo Sul é mais frio. Apesar da diferença entre eles, os dois piratas permaneceram juntos por algum motivo estranho. Talvez uma afinidade que os levou a se considerarem quase como irmãos. Enquanto estavam a bordo do navio de Gold Roger, podemos ver esse tipo de afinidade que ambos tinham. Mesmo sendo totalmente diferentes e opostos. Inclusive, Barba Branca até se lembrou de ter visto um nariz gigante durante seus confrontos contra a Gold Roger. Significa que ele se lembrava de Bug durante os confrontos na Era de Ouro dos Piratas. Durante um ataque em um navio inimigo, Bug encontrou um mapa do tesouro marcando a localização de um valioso tesouro submarino. Durante o mesmo ataque, a equipe pegou uma Akuma no Mi, a Barabara no Mi. Falando o valor da fruta, Bug trocou a fruta verdadeira por uma falsa, mostrando o tipo de caráter que ele possuía. Ele acabou comendo a falsa na frente de toda a tripulação para que ele pudesse vender a fruta verdadeira. Já que valia uma boa quantia em dinheiro. Mas enquanto se regogizava privadamente com o mapa e a fruta em sua posse e se preparando para partir do navio, Bug foi surpreendido por Shanks. Ele escondeu então a fruta em sua boca e antes que pudesse removê-la, Shanks o surpreende novamente e ele acaba engolindo a fruta. Perdendo para sempre a sua habilidade de nadar. E assim também perdendo sua chance de pegar aquele tesouro que estava debaixo da água. Isso ocasionou um grande rancor dele contra Shanks. 26 anos antes do enredo, Roger foi diagnosticado com uma doença que era incurável. Nos 3 anos seguintes, ele explorou toda a Grand Line. E antes de Roger entrar em batalha inclusive contra o Leão Dourado, Chiki, na batalha de Edwar. Bug foi o único na tripulação a sugerir que eles se rendensem contra o Leão Dourado. Não se sabe exatamente o que Bug fez durante a batalha de Edwar, mas os piratas de Roger acabaram triunfando. Depois que Roger se tornou o rei dos piratas, ele finalmente desfez a sua tripulação em segredo um ano antes de sua morte. Um por um, a tripulação foi desaparecendo. Depois disso, podemos ver que Bug compareceu à execução de Roger em Log Town e chorou com a morte de seu capitão. Shanks também estava lá, ele acabou convidando Bug para ir junto com ele, mas Bug recusou. Os dois seguiram caminhos separados para não se cruzarem novamente por 22 anos. A introdução de Bug como personagem foi feita durante o arco de Orange Town. Bug foi o principal antagonista de todo esse arco, inclusive no anime ele recebeu muito mais destaque do que o mangá com muito mais cenas e muito mais falas. Para quem acompanhou nessa mídia, pôde perceber um pouco mais do quanto Bug era um personagem extremamente interessante. Enquanto no mangá, as aparições de Bug foram um pouco menos constantes e duradouras. Bug é um personagem que para muitos é descartável ou apenas um alívio cômico. Na verdade, no início da série, realmente ele não passou muito disso. Em uma entrevista, logo no início The One Piece para Shonen Jump, Oda disse uma vez que Bug era seu vilão favorito. Isso mudou, obviamente, com o passar do tempo com novos vilões chegando. Mas fica a lembrança e possivelmente por essa forte conexão de Oda com Bug, Ele desenvolveu o personagem ao ponto de torná-lo extremamente relevante. Ser considerado como um irmão por Shanks ou Ruivo e ser membro da tripulação de Gold Roger são apenas alguns dos destaques que ele recebeu. Muito ainda o aguarda na história. Bug é o primeiro vilão a aparecer na série que é um usuário de Akuma no Mi. Ele também é o primeiro usuário que Luffy enfrentou durante todo o enredo. Bug tem diversas inspirações. Uma delas vem das lendas japonesas, um ser chamado Nukekubi, um monstro humanoide devorador de carne que, segundo a mitologia japonesa, separa a cabeça durante a noite para flutuar e caçar as vítimas de forma mortal. Muita gente não sabe, mas Bug inicialmente seria chamado de Bug. Bug foi desenhado com um estilo mais duro e realista, fazendo com que ele parecesse mais com um palhaço de terror assustador, não muito diferente de outros vilões de palhaços na ficção, como Coringa de Batman ou It, a coisa. O rosto de Bug sempre está coberto de maquiagem, assim como o palhaço. E de tempos em tempos temos variações. Ele sempre muda em sua aparição. Por exemplo, ele tinha ossos cruzados descendo por todo o seu rosto, formando um X. Depois disso, em cada aparição, em algum arco, sua maquiagem sempre era diferente. Bug foi um dos primeiros vilões a se reformar depois de enfrentar Luffy. Ele não ficou todo bom, ele não passou para o lado do bem, mas dentro do possível Bug estava lá. Ele também passa a acertar um pouco a gentileza de pessoas, embora ainda possa ser cruel, com gente que não era de sua tripulação. Um detalhe também é que ele exibe um enorme carinha, ele gosta muito de festas. Uma característica que ele compartilha com seu velho amigo, quase o irmão, Shanks, que também adora uma boa festa e uma boa bebedeira. Bug tem o que alguns podem considerar como sorte pura. Não importa o que aconteça com ele, ele é sortudo o suficiente para sobreviver de alguma forma. Incluindo ser atingido por um raio em Log Town, ser perseguido por Smoker, ser congelado vivo pelo Almirante Alkidi ou ser cortado por Draculio Mihawk. Mihawk e Marineford descobriu o verdadeiro poder do Luffy, não é por causa de sua força ou suas habilidades. Ele parece fazer com que todas a sua volta passem para o seu lado. Dentre todas as pessoas no mar, ele possui a habilidade mais formidável de todas. Bug, de alguma forma, com essa sorte anormal, possui uma forma distorcida desse grande poder que o torna influente e temido. O velho ditado, sempre no lugar certo, na hora certa. Além disso, através dessa sorte, juntamente com ações infelizes e mentiras, ele conseguiu ganhar poder e favor de muitas pessoas poderosas. Fazendo praticamente quase nada. Muitas vezes, a casualidade o faz parecer mais impressionante e intimidador do que ele realmente é. Esses tipos de mal entendidos fizeram com que um grande número de fugitivos de Impel Down se juntassem a sua tripulação. Embora Bug não pretendesse impressioná-los durante a sua fuga e continuasse com medo da maioria dos prisioneiros que eram muito mais cruéis e infames do que ele. Quando fogem de Impel Down, é revelado que Bug era da tripulação de Roger. A marinha sempre ignorou Bug por achar que ele era apenas um pirata qualquer. Mas, após a sua fuga da prisão e todo o caos atribuído a Luffy e Bug, a marinha investigou a fundo o seu passado para descobrir suas ligações. Inclusive, descobrir que Bug era como um irmão para Shanks. Isso impressionou todos ali presentes, inclusive levando Bug para ser selecionado a se tornar um Shichibukai pelo governo mundial. Só porque ele parecia respeitável do ponto de vista deles. E se aproveitando desse status de Shichibukai, Bug começou a trabalhar com o submundo criando a Bug Delivery, uma organização que se encontra na ilha Karaibari no Novo Mundo. Foi fundada em algum momento durante o Timeskip, uma associação de mercenários piratas liderados por Bug e Alvida. Sua aliança com vários prisioneiros poderosos de Impel Down lhe deu infâmia. Com essa nova infâmia, a aliança conseguiu se expandir ainda mais e recrutar o número maior de pessoas mais poderosas para suas fileiras. Evoluindo efetivamente de uma simples aliança pirata para uma organização de mercenários de elite com conexões com o submundo que enviam mercenários a todos os diferentes países se forem contratados ou pagos por isso. Embora o número exato e a demografia das pessoas contratadas seja desconhecida, ele anteriormente tinha 5 gigantes de Obaf sobre seu trabalho, que foram descritos coletivamente como os mais poderosos das fileiras. Quando o Doc Shot do Flamingo foi derrubado e consequentemente saiu das linhas do submundo, as entregas de Bug tornaram-se um monopólio de despacho pirata, aumentando ainda mais a sua influência. Rairo-Din era um dos gigantes que faziam parte da aliança de Bug, mas ele saiu da organização para seguir os piratas do Chapéu de Palha e sua nova recém-formada, a frota do Chapéu de Palha. Isso enfureceu muito o Bug. Muitos se perguntam se Bug e Shucks sabem a localização do One Piece e se Bug sabe com aquele amor que ele tem por tesouros, porque ele não foi atrás do grande tesouro do Rei dos Piratas. Não temos confirmação se Bug e Shucks realmente estiveram em Raftel com Roger, eles eram aprendizes e faz todo sentido Roger os deixar para trás por conta dos perigos que enfrentariam a descobrir a verdade. Como também temos o fato de Bug poder ter deixado a tripulação antes de chegarem ao fim de sua jornada. E mesmo que ambos saibam a localização ou o que é o One Piece, a razão pela qual eles não vão atrás é porque eles não estão interessados nisso. Bug está interessado em tesouros preciosos, ouro, joias são o que realmente o atraem, o que nos indica que o One Piece possivelmente não é nada disso. Pois se fosse e ele soubesse que era um tesouro valiosíssimo, certamente ele teria ido para Raftel e saqueado tudo no primeiro dia, logo após se tornar Shichibu Kai. Falando um pouquinho dos seus poderes, embora ele não seja tão poderoso quanto outros ex-piratas de Roger, como Rayleigh ou Shanks, Bug é um lutador bastante capaz que era forte o suficiente para sobreviver a todas as batalhas com os piratas, por exemplo, do Barba Branca. Os perigos extremos da Grand Line também fazem parte do seu currículo. Sua arrogância e ganância geralmente recebem o melhor dele, impedindo de lutar ao máximo. Sua grande astúcia faz dele um adversário muito perigoso, pois ele sempre usará truques sujos durante uma luta. Enquanto ele era um adversário considerável no início da série, com o passar do tempo ele se tornou uma ameaça menor à medida que novos inimigos poderosos surgiam. Bug acidentalmente consumiu a Barabara no Mi, é uma paramécia, uma fruta do diabo, que lhe permite separar partes do seu corpo e controlá-los independentemente um do outro. Mas isso roubou a capacidade de nadar, o que de acordo com Shanks era uma das melhores habilidades que Bug possuía. Ele era excelente nadador. As habilidades adquiridas com a fruta, a Barabara no Mi, também tornam Bug imune a golpes e cortes. Qualquer ataque desse tipo apenas o separa em partes, permitindo que ele se junte novamente quando necessário. Além disso, a maior parte do seu corpo é capaz de voar pelo ar com força suficiente para arremessar ou mesmo carregar um homem grande. Outro detalhe interessante sobre Bug é sua total falta de medo contra a espada Shins. Zoro e mesmo Mihawk não conseguiram ser efetivos ao tentar cortar o palhaço devido aos poderes de sua fruta, Barabara no Mi. Se tem algo que Bug busca desde o início da série são tesouros preciosos. Inclusive ele busca durante muito tempo um tesouro específico, há muito tempo desenvolvido durante toda a trama de One Piece. E esse tesouro talvez possa nos dizer algo muito importante em relação ao seu futuro para a série. A história desse tesouro começa no capítulo 233, quando Bug se aventura com sua tripulação em uma ilha em formato de caveira, atrás de um lendário tesouro. Esse tesouro é chamado o tesouro do Capitão John. Obviamente que Bug não encontra nada. Aqui achávamos que era apenas algo random, algo aleatório sobre Bug para fazer uma ponte de seu encontro com esse que aconteceu logo após Bug visitar esta ilha. Um trecho facilmente esquecível. E eis que temos na saga de Thriller Bark no capítulo 450, onde um misterioso personagem surge. E no capítulo 451 temos então o seu primeiro nome entoado por Absalom. Absalom chama esse personagem de Capitão John, o Baleado. E o indaga que ele não está fazendo jus a sua má reputação. Um detalhe também facilmente esquecível, afinal quem iria se lembrar do Capitão John depois de 220 capítulos em uma cena que Bug aparece, onde não levamos as coisas muito a sério. Acontece que alguém se lembrou disso, dessa caçada de Bug a esse tesouro e perguntou ao próprio Oda se esse era o mesmo personagem. No SBS do volume 49, a pergunta foi feita e Oda confirmou que sim, aquele era o Capitão John, cujo tesouro que Bug sempre procurou. Com o fim da saga de Thriller Bark, Luffy e companhia saem daí levando vários tesouros e um especial acaba chamando a atenção de Luffy. Por se ele achar mais estiloso, ele acaba pegando para ele, era um bracelete de vidro, Luffy agarra o adorno e o coloca em seu braço sem saber que ele era especial, se assim podemos chamar. Inclusive mesmo o Nami deixa Luffy pegar esse adorno de vidro, esse bracelete, porque não parecia precioso nem nada. Mal sabia ela que ela acabava de abrir mão de algo muito precioso. Nesse meio tempo, Bug foi visto mais tarde em um jornal, o artigo relatou que Bug havia sido capturado depois de entrar em uma caverna, onde ele pensava estar localizado o tesouro do Capitão John. Na verdade a caverna acabou por se mostrar um forte da marinha, Bug acabou preso e foi parar lá em Impel Down. E como sabemos, Luffy e Bug fazem uma aliança temporária, uma entrega temporária para conseguir fugir do local. Enquanto cuidavam de alguns guardas e continuavam a fuga, Bug viu o bracelete no braço de Luffy e ficou chocado com a descoberta. Ele diz a Luffy que se ele levar Luffy até Ace, ele daria aquele bracelete para ele. Luffy não se importa com isso e obviamente acaba aceitando. Ele então entrega o bracelete para Bug que salta de alegria com o que tinha acabado de conseguir. Aquele bracelete na verdade era o mapa para o tesouro do Capitão John e Bug o possui atualmente. E agora as coisas começam a tomar um pouquinho de forma. Fugitora disse que era contra o sistema de Shichibukais e alguma coisa aconteceu na Reverie. Temos indícios que possivelmente esse sistema vai ser erradicado ainda mais com a nova arma que Dr. Vegapunk está desenvolvendo. Então vimos inclusive Mihawk mandando Perona embora porque havia algo acontecido. Algo suficientemente perigoso para fazer o maior espadachir do mundo mandar ela ir embora de sua ilha preocupado com sua segurança. Se tivermos a dissolução do sistema de Shichibukais, Bug seria obrigada a voltar para o mar. Então suas buscas pelo tesouro iriam continuar. A pergunta que fica é o que seria esse lendário tesouro que Bug procura? O tesouro do Capitão John foi pronunciado por um longo tempo. Seria decepcionante se fosse apenas ouro e prata. Entre as tripulações de piratas quando saqueavam navios, seja pirata ou não, tesouros, comida e outros espólios sempre eram compartilhados igualmente com sua tripulação para manter a moral da equipe. Um Capitão que se recusasse a dividir os espólios criaria um atrito entre a tripulação que poderia levar ao motim. Tal motim aconteceu no barco do Capitão John que acabou morto e levando o segredo de seu tesouro com ele para o túmulo. Mas o que poderia ser mais valioso que ouro e prata? Simples. Qual o maior tesouro que todos os piratas anseiam no final? O One Piece. Capitão John pode ter conseguido um dos Road Poneglyphs. Imaginem o valor de uma pedra dessas. Elas estavam nas mãos de dois imperadores e um e se encontravam em uma ilha que se movia pelo mar. Sua raridade e preços são incalculáveis. A ganância de John falou mais alto. O Road Poneglyph não poderia ser compartilhado com sua tripulação. Seu tesouro nunca foi encontrado e se tornou tema de grandes mitos e lendas. Oda insinua essa lenda há muito tempo. O que a torna plausível de ser algo importante para a trama. E que momento mais oportuno para Bug achar o tesouro se não durante ou depois o arco do ano. Quando enfim os Mugiwara vão conseguir uma cópia dos três Road Poneglyphs. O tesouro de John tem um propósito maior que Bug sem dúvida tropeçará nele em seu estilo típico e engraçado. Com toda certeza ficará chateado quando perceber que o tesouro não é o que ele esperava. Nada de ouro e prata. Mas uma rocha que ele nem mesmo consegue ler. O quarto Road Poneglyph pode aparecer nas mãos dele e matar dois mistérios de uma vez só. O tesouro do Capitão John e a localização da última pedra que indica o caminho para One Piece. Como o próprio Bug disse uma vez, o vento não sopra para o leste nem mesmo para o oeste. Mas sopra diretamente para ele. E essa história de Capitão Bug, que personagem engraçado, magnífico. Alguns não gostam, outros amam. Eu gosto do Bug e eu acredito que sim ele vai ter um desenvolvimento muito importante para a trama. Principalmente agora nas partes finais. Esse tesouro do Capitão John não deve ser algo tão simples assim. Quem sabe seja o próprio quarto Road Poneglyph. Eu já fiz uma teoria quanto a isso. E eu acredito sim que Bug vai ser de extrema importância. Principalmente se o sistema de Shichibukais for dizimado e ele voltar para o mar. E que momento mais oportuno para se encontrar com o Luffy que ele tanto odeia. Do que agora no final do arco do ano. Quando um dos Yonkos possivelmente vai ser derrubado. Será que Bug vai ocupar esse posto? Será? Não sei galera. Teorizem, deixem nos comentários. Se você gostou desse vídeo, manda likezão. Compartilhe, chamem os amigos para o canal. Não percam mais vídeos de história que eu vou estar lançando semana que vem. Quem será que vem? Sem Goku talvez e Garp na sequência. Depois entramos em outros personagens magníficos. Talvez Talkshot do Flamingo. Ou quem sabe alguém da tripulação do Luffy. Quem sabe? É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, manda like. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.